Ana, barrigada. Que garante com a palavra barrigada, nem falar manchada. Ei, ah, eu achei que você poderia gostar. É da nossa horta e é bem doce. Vá embora. O que disse? Você tem que se afastar agora. Desculpe, eu não entendi. Eu não posso falar com você. Por que não? Ah! Que louco! Ora, vejam só quem está aqui. Matthew Cutler, o que faz aqui? Está tudo bem? Ah... A Anne. Sei. Entre. Obrigado. Eu sei a história toda. E os anjos estão furiosos. Espero não ter me intrometido demais, mas precisávamos saber que a Rachel sabe de tudo o que acontece. Ah. Essa criança me colocará no túmulo. Não suporto pensar ela dizendo essas coisas. Isso me preocupa demais. É muito... Que desgraça. Espere até a avonria inteira ficar sabendo se já não sabe. Eu me preocupo, aparelho. Isso sim. E a identidade, eu sei. Médio, quer ver? Eu não entendo você, Samara. Já chegou. Já. Essa criança é... Uma criança. Isso acaba comigo. Uma menina de tão tenhidade não deveria saber dessas coisas. Entreguei. Não. Ela agradeceu. Ela só agradeceu. Boa tarde, senhora Entras. Boa tarde, senhora Presidente. Eu sinto muito incomodá-la, mas... Eu quero lhe falar sobre a Amy e sua filha Pris. Desculpe não convidá-la para entrar, mas já que a sua... Menina decidiu manchar o bom nome da minha filha, eu creio que entenderá. Eu quero me desculpar por qualquer incômodo que esse incidente tenha causado a Pris e a sua família. Incômodo? A minha filha está profundamente magoada. E eu também. Essa afronta não será esquecida por ninguém tão cedo. Nós lamentamos muito. Tenho certeza que Amy não falou por mal. Como pode saber? Desculpe? Sabe alguma coisa sobre ela? A senhora não fez favor nenhum trazendo essa... ...rameira para o nosso meio. O que disse? Acho que me ouviu bem. Ouça uma coisa. Pode responsabilizar a Amy pelo que ela disse. Eu posso e responsabilizo. Mas não pode censurá-la pelo que ela viu ou foi exposta. Não é culpa dela. Essa menina passou por coisas que nenhuma de nós pode imaginar. É uma pena que a maternidade progressista não inclua compaixão. Mas talvez a senhora encontre alguma na igreja no domingo.